Vem pra cá dançar Vem, vem, acabo de chegar Toma o churisinal e vim pra cá dançar Vem se divertir, vem pra cá dançar Com o melhor do que ser de vim pra cá dançar Quem nunca dançou, rolou desse jeito Não se atraem, não pensou Professor, prefere que nunca dançou Olhou desse jeito Não se atraem, não pensou Professor, me dê a sua mão Eu vou te ensinar É soldado, dois porinho e dois pra lá e dois pra cá Me dê a sua mão Eu vou te ensinar É soldado, dois porinho e dois pra lá e dois pra cá E adivinha quem acabou de chegar Toma o churisinal e vim pra cá dançar E se divertir, vem pra cá dançar Com o melhor do que ser de vim pra cá dançar Adivinha quem acabou de chegar Toma o churisinal e vim pra cá dançar E se divertir, vem pra cá dançar Com o melhor do que ser de vim pra cá dançar Com o melhor do que ser de vim pra cá dançar Com o melhor do que ser de vim pra cá dançar Com o melhor do que ser de vim pra cá dançar Com o melhor do que ser de vim pra cá dançar Com o melhor do que ser de vim pra cá dançar Com o melhor do que ser de vim pra cá dançar Com o melhor do que ser de vim pra cá dançar Com o melhor do que ser de vim pra cá dançar Com o melhor do que ser de vim pra cá dançar Com o melhor do que ser de vim pra cá dançar Com o melhor do que ser de vim pra cá dançar Com o melhor do que ser de vim pra cá dançar Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Cadente que eu tô, a tristeza recorda essa casa Sei que ninguém morre de amor, mas saudade a cachaça mata Vávio Cedês, o top dos paredões Assim vai mais uma noite que eu tô virando No Brasil desse amarelo bem, já sou quase virando Embate no espelho, enfim a minha garrafa Há tempo só você não passa, estado pecadente que eu tô A tristeza recorda essa casa, sei que ninguém morre de amor Mas saudade a cachaça mata, estado pecadente que eu tô A tristeza recorda essa casa, sei que ninguém morre de amor Mas saudade a cachaça mata A tristeza recorda essa casa, sei que ninguém morre de amor E o forró tá bom, dança e balança o som Venha curtir com a gente, meu mulher tá cheia de batom Me rasga a roupa toda, eu quero é curtição Essa pegada é luz, toque no Maranhão Aqui, aqui é meu, é friseiro tão bom A galera dos anjos de atinela derramando o suor E aqui, aqui é meu, é friseiro tão bom A galera dos anjos de atinela derramando o suor E eu fui nudinho, sertaneja, dansei a noite inteira Eu fui nudinho, sertaneja, nega e progreda Eu fui nudinho, sertaneja, dansei a noite inteira Eu fui nudinho, sertaneja, nega e progreda Patrocinadores aí, esse aria e depósito de ovos, o Raimundo E o forró tá bom, dança e balança o som Venha curtir com a gente, meu mulher tá cheia de batom Me rasga a roupa toda, eu quero é curtição Essa pegada é luz, toque no Maranhão Aqui, aqui é meu, é friseiro tão bom A galera dos anjos de atinela derramando o suor E aqui, aqui é meu, é friseiro tão bom A galera dos anjos de atinela derramando o suor E eu fui nudinho, sertaneja, dansei a noite inteira Eu fui nudinho, sertaneja, nega e progreda Eu fui nudinho, sertaneja, dansei a noite inteira Eu fui nudinho, sertaneja, nega e progreda Eu fui nudinho, sertaneja, nega e progreda E a galera na fuleira, o cantor tá na fuleira, o teclado está na fuleira, e o empresário Na fuleira, todo mundo na fuleira, a galera na fuleira, o teclado está na fuleira, o teclado está na fuleira E na fuleira, patrocínio de VM, motobike É só na fuleira, o teclado está na fuleira, o teclado está na fuleira, e a galera na fuleira, todo mundo na fuleira, o teclado está 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 na fuleira, o Tô na fuleiragem, tô na fuleiragem Tá faltando só um amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Cê é um grande amor e um 2D Todo confere aí, vai me confere aí Não falta a cabeça ligada, as modas já pegam A pele tá sobrando, comendo a te doando Olhando assim, ninguém imagina o que tá faltando E tá faltando só um amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Cê é um grande amor e um 2D Tá faltando só um amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Cê é um grande amor e um 2D Patrocínio de ver, me monta em bike Grana confere aí, vai me confere aí Não falta a cabeça ligada, as contas já pegam A pele tá sobrando, comendo a te doando Olhando assim, ninguém imagina o que tá faltando E tá faltando só um amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Cê é um grande amor e um 2D E tá faltando só um amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Cê é um grande amor e um 2D Vozão em chão musical aí, gravando o seu quinto CD Eu desenho o chão do vocal, é rindo a tecla Fá do CD, gravando ao vivo É florzão em chão musical Quando ela entrou no salão, me preparei pra olhar Seu gingado lindo, maneiro, vejo o legado no seu olhar No salão eu te encontrei, ela começou a dançar Agora que eu te beijei, vou começar a falar Agajá, rebola, agajá, rebola Agajá, rebola, agajá Mexe, rebola, mexe, rebola, mexe, rebola, vai Quando ela entrou no salão, me preparei pra olhar Seu gingado lindo, maneiro, vejo o legado no seu olhar No salão eu te encontrei, ela começou a dançar Agora que eu te beijei, vou começar a falar Agajá, rebola, agajá, rebola Agajá, rebola, agajá Me parei, rebola, mexe, rebola, mexe, rebola, vai Meu parceiro Zé Bedeu dos Corredores Eu conheci uma menina, o nome dela é Abô Ela me chamou uma festa lá na Zona Sul Cheguei lá, era um piseiro, porra quente de lascar Ela começou a beber e começou a reclamar Ela misturava tudo, cerveja, cachaça e vodka Eita menina, que mistura perigosa Quando menos de um minuto começou a bagunçar Olhei logo pra ela e comecei a reclamar A buceta doente, a buceta loutona A buceta chapada, a buceta doidão A buceta doente, a buceta loutona A buceta chapada, a buceta loutona A galera do grupo aí do Forra Zanich Musical Eu conheci uma menina, o nome dela é Abô Ela me chamou uma festa lá na Zona Sul Cheguei lá, era um piseiro, porra quente de lascar Ela começou a beber e começou a reclamar Ela misturava tudo, cerveja, cachaça e vodka Eita menina, que mistura perigosa Quando menos de um minuto começou a bagunçar Olhei logo pra ela e comecei a reclamar A buceta doente, a buceta loutona A buceta chapada, a buceta doidão A buceta doente, a buceta loutona A buceta chapada, a buceta loutona Meu parceiro Josué Campos A buceta doente, a buceta loutona A buceta chapada, a buceta doidão A buceta doente, a buceta loutona A buceta chapada, 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 a buceta chapada, a buceta loutona E a mulherada já começou a chegar Ela requebra, que é pra todo mundo ver Quando um forrozão esquenta, ela bota é pra moer E vai moer, vai moer, vai moer, vai moer E bota pra moer, bota pra moer, bota pra moer Até o dia amanhecer A buceta chapada, a buceta loutona Chama no friseiro, meu filho A sanhadinha safadinha, tá pensando que eu não sei Tu é dele e eu sou dela, nós dois somos a lei Toma a lei e soma a lei A diferença, não posso ficar sozinho Eu te peço carinho, talvez eu pudesse dar Eu tenho dó, eu te digo, tenho também Toma a lei que eu não tenho Jeitinho pra nós amar E soma a lei, soma a lei Nós dois somos a lei A sanhadinha safadinha, tá pensando que eu não sei Tu é meu e eu sou dela, nós dois somos a lei Toma a lei e soma a lei Nós dois somos a lei Toma a lei e soma a lei Nós dois somos a lei A diferença, não posso ficar sozinho Eu te peço carinho, talvez eu pudesse dar Você tem dó, eu te digo, tenho também Toma a lei que eu não tenho Jeitinho pra nós amar E soma a lei, soma a lei Nós dois somos a lei Toma a lei e soma a lei Nós dois somos a lei, e soma lei, soma lei Nós dois somos a lei, soma lei, soma lei Nós dois somos a lei Chama no piseiro Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô resolvendo essa situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando a falar seu coração Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar e vai ligar Cê vai beber, vai chorar e vai ligar Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar e vai ligar Cê vai beber, vai chorar e vai ligar Cê tá achando que eu sou chiclete Chega agora e depois esquece E tu não me mereces Mas se o jogo virou Tô revertendo essa situação Quem mandou escolher a farra e o baridão Eu tô chegando pra parar seu coração Você prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Vem pra beber eu vou chorar e vai ligar Se faz o que eu vou chorar e vai ligar Você prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Você vai beber eu vou chorar e vai ligar Você vai beber eu vou chorar e vai ligar A razão em estilo musical Contestos para show 81760796 81937650 Meu parceiro Fábio C3 O Tóquio do Paredão Parei, vencedi, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Aí dispensei a gata que eu dava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Fui solteiro na naiva Você tá batendo muito mais que um drag Eu vim aqui E quando o som do paredão toque Pegando seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toque Pegando seu batom de cereja Eu bebo cerveja E o bem você beijar E lembre-se para o sonho Para o estilo musical Parei, pensei quase outra vez Será que agora eu vou passar a vez Será que vou ficar de boa Pega no outro aí vendo você ficar com tua pessoa Não vou não Mas esquecer a data é que eu tava Se eu rir aqui com tua bebê e passar raiva Eu sou beijo na baixa Você tá batendo muito mais que um grave E quando o sonho parei não to Pegar seu batom de ceia Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o sonho parei não to Pegar seu batom de ceia Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Meu parceiro Tadeu Essa é a história dos paredões Pra você só arrepender Aí foi só um histório Um históriozinho Com um paredão de gado e a garrafa de jim Foi só um histório Um históriozinho Quando E bateu saudade de mim Aí foi só um históriozinho Um históriozinho Com um paredão de gado e a garrafa de jim Foi só um histório Um históriozinho Quando tu voa novinha E bateu saudade de mim Aí foi só um histório Chamei logo com os amigos Que chamam as meninas E bateu um videozinho Pra você se arrepender Aí foi só um histório Um históriozinho Com um paredão de gado e a garrafa de jim Foi só um histório Um históriozinho Quando tu voa novinha E bateu saudade de mim Aí foi só um histório Um históriozinho Com um paredão de gado e a garrafa de jim Foi só um histório Um históriozinho Quando tu voa novinha E bateu saudade de mim E bateu saudade de mim E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Eu não dormi enquanto não dizei Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Durei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixaram a casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço se não volta Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixaram a casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço se não volta 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 Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta E eu te peço então volta Te peço, então volta Te peço, então volta A nós vamos pra Dona Zenaide e Seudora Invejada Mas tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Você quer estar e me desculpe agora Eu não dormi enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Hoje de tudo, curei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa pra me contar Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa pra me contar Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta, eu te peço então volta E eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Meu patrão Santos Bar A patricinha chegou No salão pra dançar A macharada gritou Vem quem eu vou pegar E o negão falou Desse jeito não dá Pra pegar com a patricinha Tem que ter dinheiro pra gastar Ela só quer que eu vou gastar Ela só tem dinheiro pra gastar Ela só quer A patricinha não é besta não Ela só quer que eu vou gastar Ela só tem dinheiro pra gastar Ela só quer E a patricinha não é besta não Ela não é besta Vários CDs O top dos paridões A patricinha chegou No salão pra dançar A macharada gritou Vem quem eu vou pegar E o negão falou Desse jeito não dá Pra ficar com a patricinha Tem que ter dinheiro pra gastar Ela só quer que eu vou gastar Ela só tem dinheiro pra pagar Ela só quer que eu vou pegar Ela só quer que eu vou pegar Ela só tem dinheiro pra pagar Ela só quer A patricinha não é besta não Ela não é besta Posso encher o musical Gravando o seu Quinto CD aí Fale o CD aí Fale o Senhor Fale o CD aí Fale o� Fale o CD Fale o CD